Vamos falar de coisa boa. E agora, Fabinho, o que a gente faz com esse frango pré-cozido? Pré-cozido? Sei lá! Pré com conteúdo mesmo é o pré-pago da Sky. Você compra equipamento e recarrega com vários programas de culinária e muito mais. Pré-pago com conteúdo? Só Sky. Recargas a partir de R$ 16,90. Recarregue com séries, filmes, desenhos, esportes e muito mais. Ligue 3004-1212 e compre já o seu. Ligue 3004-1212 e compre já o seu.